Na tarde de ontem, policiais militares, em conjunto com a Prefeitura Municipal, através da Vigilância Sanitária e o Setor de Fiscalização, desencadearam aqui em Pato Branco a Operação Heavy Metal, que ocorreu simultaneamente em todo o Sudoeste e Oeste Paranaense, sob a coordenação da Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional de Polícia Militar. Nesta operação foram fiscalizados oito estabelecimentos que comercializam sucatas, fios de cobre, telefônicos e similares. O objetivo foi realizar a fiscalização e busca por materiais, fios e outras sucatas sem procedência, que porventura possam ser oriundas de furtos recentes na região. Durante a operação, em um dos estabelecimentos, foram localizados duas armas irregulares em posse do proprietário. Além disso, foram lavradas notificações pelos órgãos fiscalizadores e em alguns estabelecimentos que apresentaram algumas irregularidades. Associação do 5º Comando Regional de Polícia Militar